Em uma operação realizada na tarde do último domingo, a Polícia Militar de Rolim de Moura recapturou dois homens que estavam foragidos após não retornarem da liberação temporária concedida durante o Dia das Mães. Os indivíduos, identificados como Carlos Carvalho e Luiz Moreira dos Santos, foram localizados no bairro Beira Rio. De acordo com autoridades, os foragidos estavam escondidos dentro de uma residência quando foram surpreendidos pela chegada da Polícia Militar. Ao tentar fugir, Carlos e Luiz foram perseguidos e recapturados pelas autoridades policiais. A chamada saídinha temporária, um benefício concedido a detentos do regime semiaberto, permitiu que, em Rolim de Moura, 52 apenados saíssem temporariamente, dos quais 49 retornaram. Além de Carlos e Luiz, Paulo Henrique Dias dos Santos também continua foragido. Durante a ação, a polícia encontrou uma televisão da marca SEMP de 49 polegadas de procedência suspeita na casa.